Vamos começar esse vídeo diferente hoje, vamos começar aqui em casa, porque chegou uma novidade pra gente. Ontem chegou essa caixa aqui, vindo lá de Campos, e com material de mergulho incrível pra gente, galera. Foi lá da Outside Story, da loja do Igor, nosso parceiro aqui do canal. Cara, olha essa máquina que chegou pra mim, que presentão. Linda, né? Lindo demais. Minha cara, não sei porquê. E vamos estar experimentando esse material hoje com a gente e com os clientes que vão estar mergulhando também. Material zerinho pra gente. Vocês querendo, tem o snorkel do sistema dry, aquele que não entra água, é a Dive Motion. Essa marca também é Dive Motion. Ele vem de outras marcas também, tá? Então ele consegue snorkel tanto desse tradicional de peixe submarino, de mergulho livre, né? Vanessa gosta muito desse snorkel sem válvula também. Quem aprende a usar o snorkel, tanto faz, eu sempre falo isso, usar um ou outro, né? Mas pra iniciantes, pra galera aí que tá começando o sistema dry, é sensacional, porque ele não entra água por cima mesmo que você afunda a cabeça. Então você não vai mergulhar água salgada de graça. Ou porque mergulha água doce. E esse verde limão também, incrível, sensacional pra fotografia. E ó, abre e fecha que fácil pra você encaixar seu snorkel na máscara, é incrível. Isso aí. No site, vocês vão encontrar esse kit aqui, ó, que é a nadadeira, tá? O snorkel, é, o sistema dry. Com bocal redôntico. E essa máscara. Cara, e ela por dentro fica azulada, assim, ela quebra o brilho. Olha só, eu quero ver isso na água como é que vai ser. Com certeza vai ser incrível. Na verdade, você vai provar, né? Vamos ver. É, você já falou. Silicone. Incrível o silicone. Molinho, machuca, gruda bem, veda bem. Bem confortável, é. Então você vai encontrar lá. Eu vou deixar o telefone aqui do Igor também. Você pode falar direto com o Igor. Eu quero aquele kit do casal Viking lá do Bruno, hein? Fala que vocês têm desconto como inscritos do canal. No site tem o cupom SEVIKIN, não é isso? Mas você pode falar direto com o Igor lá da Outside Story. Comprar na loja do campo. A gente vai gravar lá na praia, que é a explicação que a gente passa pros clientes sobre o snorkel, tá? Que é o foco, falar sobre o snorkel. E também na água falar sobre a máscara, tá? Das qualidades, das suas funções. E a comparação entre os snorkels, né? Porque a gente tem esse do sistema dry, que é um sistema novo. E o básico, né? Pra caça. Olha, esse aqui você não consegue levar ele pra viagem molhezinho. Exatamente, que ele é super flexível, tá? Não quebra, né? Só não é bom você dobrar aqui no lugar onde tem a vedo, tá? Onde tem a bucal, onde tem a vedo. O que você consegue abrir pra limpar e tal. Então você pode dobrar ele aqui no meio. E além desse, ainda tem um outro modelo que a gente não tem, que é um modelo praticamente parecido com esse aqui, só que fechado, né? Bom, então também chegou a máscara. É uma menor, que a galera usa muito pra caça submarina. Chegou com uma presilha também pra você encaixar a GoPro, se você quiser, tá? Tem esse aqui também. Eu gosto muito dessa máscara e pra quem tem rosto pequeno é ótimo. Isso, pra criança até cabe, né? É, esse aqui também sem a presilha da GoPro. Tem gente que gosta de botar a GoPro aqui pra ir filmando. Eu, por exemplo, prefiro na mão, que aí eu consigo ficar manuseando a GoPro e apontando pra onde eu quero. Isso vai ser de cada um da sua situação. Se você tiver duas GoPro, você pode botar uma na testa ou na mão. E esse modelo aqui que eu gosto muito porque é o Vision, que esse também tem caixa pra GoPro, tá? Ele cabe praticamente... Valeu, deixa eu passar correndo. Ele cai praticamente em todos os rostos, né amor? Isso aí. A gente usa muito porque esse aqui cabe em todos os rostos. Você que tá pensando em comprar máscara panorâmica, é bom você vestir a máscara panorâmica antes porque ela é bem larga e acaba no rosto muito pequeno, rosto fino, não cabendo tão bem, tá? Ela tem o viso temperado dela, é um pouco mais exposto aqui. Então depende que encaixa em... Em alguns rostos encaixam e outros não. Não é essa a máscara, é a panorâmica. É a panorâmica. Entendeu? Então é bom sempre pesquisar, sempre saber ali o formato do seu rosto também. Eu vou ensinar pra galera aqui, ó, coisa rápida, macete, pra vocês verem se a máscara tá vendando bem, tá? Então eu vou testar isso aqui com a minha. Segura aqui pra mim. Olha que legal, você quando for, se puder ir na loja principalmente, você não vai botar tirinha atrás, você vai botar a sua parte da frente, tá? Você vai empurrar ela contra o seu... Tira o cabelo. E eu tô de barba, você vê que a barba até atrapalha um pouquinho porque pode atraar. Você empurra ela contra o seu rosto até ela grudar. Se não, solta o ar pelo nariz e puxa ela pra fora. Prende a respiração. Se ela grudar igual grudou, é porque ela tá vedando bem o seu rosto. Exatamente. Show de bola? Dica pra vocês, se vocês puderem. E eu gostei dessa aqui também por o seguinte, além dela não ser grande, dela ser com formato menor no pouco do rosto, ela tem esse espaçamento aqui porque eu percebo que muita gente acaba encostando a testa nessa parte de cima, né? Em alguns modelos de máscara, algum tipo de rosto e acaba machucando a testa. A panorâmica. A panorâmica é uma delas. Essa daqui também tem rosto que encosta também. Aí você tem que vestir pra ver. Essa daqui da Vision é a que eu menos vi encostando, mas mesmo assim tem alguns rostos que encostam aqui no meio. Então é por isso que a gente gosta de ter alguns modelos de máscara diferentes pra trabalhar. E essa aqui eu tô vendo que vai caber em rosto de muita gente, mas pra não que essa aqui é minha. Mas ela tem um espaçamento bem grande aqui da testa, tá vendo? Ela não comprime a testa. Então com certeza é um modelo que você pode comprar mais tranquilo, que ela provavelmente vai encaixar no rosto de 90% das pessoas. Isso aí. Gostei. E essa nadadeira aqui, ela não é igual as outras, que isso aqui é duro e machuca o pé. Isso aqui dela é muito mole, então ela não machuca em cima. Ela é muito fácil tanto pra você afrouxar o pé atrás, tanto pra você apertar quando você colocar no pé. é muito fácil de utilizar. É da Vemotion também, ela tem uma flexibilidade média, ou seja, você consegue nadar fazendo uma fã na nadadeira, mas ela também não é tão mole, tá? Então eu gostei muito desse modelo, até porque eu não gostava muito de modelo regulável, tá gente? E esse daqui, pra mim, foi o melhor modelo regulável que eu vi até hoje, desses que você não precisa usar botinha. Porque essa aqui você não precisa usar botinha, você bota direto no pé. Não tem lado, tanto faz, direita ou esquerda, um lado ou outro, tá gente? É isso aí. Top demais. Então agora vamos pra praia pra experimentar esse material. Por sinal, eu acordei hoje de manhã respondendo uma pergunta de um seguidor, falou assim, pô, faz o vídeo da Graçainha, a Graçainha é tão linda. A Graçainha é o que mais tem vídeo no canal, né? Que é onde a gente mais faz mergulho. Atualmente a gente tem feito bastante mergulho na prainha, mas hoje, por exemplo, é um dia que a gente vai pra Graçainha, porque tá com muita onda na beira, muito vento, e lá é um pouco mais abrigado. Então o mergulho vai ser lá na Graçainha, pra você que é seguidor aí que perguntou da Graçainha, por sinal, vai ter hoje. Top. Aí, galera, sensacional. Da Eve Motion, o material que a gente mais usa na loja Outside Story, lá de campus. Vai chegar pra vocês, ó, a caixa veio com proteção, macio, pra não estragar o material. Na redinha. Na redinha, nas telinhas aqui, ó, cadê a telinha? Aqui, a minha telinha caiu. Todas aqui no saquinho pra você carregar ele também, tá? Então vale muito a pena você adquirir o material com Outside Story. Isso aí. Sem contar com desconto pra um casal Viking. Exatamente. Agradeceu o Igor, né, pela parceria, top. O sinal, até aquela roupa de caça que às vezes eu utilizo pra trabalhar, que é camuflada, é da Eve Motion. E foi o Igor que mandou pra gente aquela roupa. Eu tenho que emagrecer um pouquinho, tá um pouquinho apertado. Eu ia bem apertado. Eu vou emagrecer. Agora aqui na prainha, galera, ó, nove da manhã. A maré tá bem cheia de manhã hoje. Um pouco de ondulação e por isso que a gente vai pra graçainha, mas a água parece tá clarinha. Galera, eu não vou mostrar a trilha toda porque eu tô cheio de bagulhar, tá pesado, tá? Arrum de carregar. Vou mostrar só os pedaços. Primeiro vocês vão entrar aqui, ó, pelo restaurante do Nelson. Ó, passou aqui o restaurante do Nelson. Não tem muito segredo. É isso aí, gente. Olha como é que tá essa água hoje. Só aí na trilha aqui. São sete minutos de trilha. Tem duas bifurcações à esquerda, não entra, é só ir reto. Aqui é a primeira bifurcação. Você não vai à esquerda, é só seguir aqui reto. Você vai subir mais um pouquinho. Mas a trilha é fácil de fazer, gente. Tá vendo? Tem umas partes assim, ó. Isso é bonito, que é coberto com planta. Que acaba sendo bem legal. Já vai ter uma visão ali de cabo frio, ó. A água pra vocês não vão ver, tá muito longe. Cabo frio pra lá. E se eu olhar aqui pra trás, ainda conseguiu ver um pouquinho da prainha. Muito vento hoje, galera. Vento nordeste. Mas aqui é mais abrigado um pouco. Aqui é o mirante aqui, antes da graça aí um pouco. A gente vê quando chega aqui. E aqui embaixo que a gente vai mergulhar. Hoje a água tá sensacional. E aqui chegamos na graçainha, galera. Ainda tem um pouquinho do vestígio daquela queimada que a gente suou pra vocês aí. Pegou fogo. Mais que pouca coisa. De qualquer forma, tá aí. Graçainha. Vamos lá pro mergulho. O Marcelo já tava aí já na água, galera. E aí? E aí? Cadê a luva, hein, não? E aí, tudo certo? Já tô te filmando. Beleza, meu amigo? Aí, olha o que chegou pra mim. Top, hein? Não sei por que combina comigo. Combino. Não sei por que. Vai de um monte, mano. Muito nível. É, o silicone dela é sensacional. O elástico atrás é macio, não machuca. Pode dar uma olhada? Pode, claro, pô. Sensacional. Vou pra essa água incrível. Então, pra esse mergulho, o Marcelão vai pra água, vai acompanhar a gente. Mas pra fazer o mergulho conosco, nome que a gente esqueceu. Andréia. Andréia, essa é de onde? Rio, Rio. Do Rio de Janeiro. Recife. De Recife, eu esqueci o nome também. Josiane. Josiane. É porque eu pergunto o nome, mas eu esqueço em segundos. Ela tem que perguntar de novo. Entendeu? Eliane, que é fãzona do canal também. Camila. Camila. E Jorge. E você também é de Recife, né? E vocês? Do Rio. Do Rio. Então, temos cariocas e pernambucanos. Abraço pra minha mãe, que é de lá. Minha família, a maioria, é de lá. Vamos lá, gente. Vamos pra essa água maravilhosa. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês curtam bastante aí. E que seja maravilhoso pra vocês. Aí, ó. Seguidores aí, ó. Manil. Qual é o nome? Helena. Helena. Aroldo. Aroldo. Seguidores aí curtindo a praia. Manil. Gente, eu queria mostrar aqui que a raiva é tão diferente. Que aqui, os urubus nem esperam a comida ficar podre. Eles já comem fresco. Nossa. Os urubus saudável. Chegou. Prazerzão gente, seguidores aí. Qual é o nome? Buche de BH. Você? Eu sou a Polly. E ela? Ele? Ele é o que não tem nome. Não sai tá ainda não, ainda vai vir o nome. Você é a Amanda? Gabriel. Gabriel. Lu? Daniel. Daniel? Bem-vindos todos. Vocês são todos mineiros? Mineiros. Mineiros. Mineiros e Samarra Real. Obrigadão gente. Vamos lá, vamos pra esse mergulho agora. Já mergulharam alguma vez? Tá bom, bota no rosto agora eu tô aqui de álcool. Bota no rosto agora não. Da minha filha, da minha neta. Fora isso ninguém mergulhou? Não. Maneiro então, tem uma novidade aí hoje. Mauri. Mergulha na cerveja. Na cerveja também. Na cerveja eu sou craque também. Hahaha! Ha 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 ha... Se inscreva. 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 Se inscreva.